Casas sim, barracas não Que metade da colheite vai para os bolsos do patrão Estava farto de miséria ver os filhos a chorar Larguei tudo e vim-me embora para a cidade a trabalhar Sem dinheiro e sem ter casa, fui para as barracas morar Casas sim, barracas não As casas são do povo a baixas do graçal Dizem que quem nasce pobre e sem dinheiro para estudar Tem que andar sempre da canga e tem que se sujeitar Ao que a sorte lhe trouxer e às migalhas que apanhar Essa sorte eu a renego que só dá sorte ao patrão A conversa de quem quer continuar a exploração Vou lutar que a minha sorte há de sair da minha mão Casas sim, barracas não As casas são do povo a baixas do graçal Casas sim, barracas não As casas são do povo a baixas do graçal Sou operário, sou pedreiro, trabalho na construção Sou eu quem constrói as casas para os burgueses, para o patrão Eu palácio aos senhores e vivo num barracão A canalha que me explora tem todo o que quer à parte A chalés nunca fui na praia para a manta e para a gata Tudo à minha custa enquanto vivo num bairro de lata Casas sim, barracas não As casas são do povo a baixas do graçal Casas sim, barracas não As casas são do povo a baixas do graçal Mas já basta de miseria, isto agora vai ser diferente Não haja gente sem casa, enquanto houver casas sem gente Pelo fim da exploração, fechemos todos em frente Todos bem organizados, partiremos à conquista Esmagaremos para sempre a opressão capitalista Liberdade para o povo numa pátria socialista Casas sim, barracas não As casas são do povo a baixas do graçal Casas sim, barracas não As casas são do povo a baixas do graçal